Eu estou com essa máscara aqui, inclusive, para evitar que eu pegue alguma gripe até sexta-feira. E até a cirurgia o senhor não decide o ministro do STF? Não, eu não tenho. Gente, eu vejo o noticiário todo dia. Eu vejo uma angústia que eu não tenho. Sou eu que tenho que escolher. No momento que eu achar que é importante escolher, eu vou escolher. Eu vou escolher o ministro da Suprema Corte, eu vou escolher o procurador-geral, eu vou escolher quatro pessoas do Cade, eu vou escolher a gente da Suprema Tribunal de Justiça. Mas tudo tem o seu tempo. Tem que conversar com muita gente, tem que ouvir muita gente. Vocês sabem que sempre tem gente dando conselho e eu sou muito bom para ouvir conselho. Sabe, no momento que eu tiver que tomar decisão, vocês podem ficar tranquilos que eu vou anunciar para vocês escolher a pessoa certa para colocar no lugar. Mas eu não tenho pressa. Não existe nenhuma vinculação com a minha cirurgia. A minha cirurgia é apenas para cuidar da saúde. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou, desde agosto do ano passado, com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. E eu, até agora, resolvi, só tinha alguns compromissos. O primeiro compromisso era o de recuperar as políticas públicas que nós colocamos em vigor nos nossos dois primeiros mandatos, no segundo mandato, no primeiro mandato da Dilma, e que foram esvaziadas pelos governos que nos suscetearam. Ou seja, nós já recuperamos 42 políticas públicas. A segunda tarefa que eu tinha era a tarefa de recolocar o Brasil no cenário mundial. E eu acho que nós já colocamos o Brasil no cenário mundial. O Brasil está muito bem visto no mundo. A gente recuperou as relações civilizadas que a gente tinha. Nós temos vários compromissos importantes agora, porque nós temos que participar da COP28 nos Emirados Árabes, que vai ser um momento importante para a gente lançar uma proposta dos países amazônicos para o mundo. Depois nós vamos ter que presidir o G20 aqui, que vai ser uma coisa muito importante. E nós queremos convidar muita gente para nos ajudar a organizar e para participar convidados. Depois nós vamos ter que organizar, em 2025, a COP30 no estado do Pará, que é outro momento importante para o Brasil. E vamos ter que presidir os BRICS. Então nós estamos com uma quantidade de tarefas muito importante. Agora eu resolvi parar exatamente por isso. Eu já tinha cuidado de recuperar as políticas de inclusão. Já tinha lançado a política de desenvolvimento aqui até 2026, que foi o PAC. Agora eu vou parar um pouco, vou me tratar e o Brasil vai continuar viajando, porque os ministros vão viajar, o Alckmin vai viajar, porque agora nós temos que colocar os projetos de desenvolvimento do Brasil, sobretudo aquilo que diz respeito à transição energética, à transição ecológica, à transição climática, colocar tudo o que nós temos. Porque a verdade não inclua essa. Em se tratando de energia verde, o Brasil é mais do que a Arábia Saudita é hoje com o petróleo. O Brasil tem um potencial excepcional, um potencial estupendo. Temos tecnologia, temos terra, temos água, temos sol, temos trabalhador e nós precisamos criar mercado para as coisas que nós seremos capazes de produzir. Por isso foi importante a gente assinar, tirar aquela fotografia importante com o presidente Biden e com o primeiro-ministro Modi e outros países sobre a questão do combustível não poluente, do combustível sustentável, renovável. E agora nós vamos tentar fazer o Brasil se transformar em uma grande nação. Eu estou convencido que o Brasil vive, nesse final do ano de 2023, a oportunidade que poucas vezes ele teve na história. Finalmente, se o Brasil souber tirar proveito das oportunidades que estão colocadas para nós em várias áreas, eu acho que o Brasil pode finalmente deixar de ser tratado como um país em via de desenvolvimento e ser um país efetivamente desenvolvido. Para isso, a gente não pode esquecer de cuidar do povo, porque o país só será definitivamente desenvolvido quando o povo estiver comendo, quando o povo estiver estudando, quando o povo tiver acesso a lazer, ao emprego decente, que foi essa outra iniciativa importante que tivemos com o Biden e com os sindicalistas americanos e os brasileiros. Tentar criar a ideia de que é possível a gente criar, nesse mundo digitalizado, em que a maioria dos trabalhadores não conhece nem o seu patrão, o emprego decente, para que as pessoas possam se tratar de forma adequada. Vocês sabem que essas pessoas que trabalham em plataformas, muitos meninos que trabalham de bicicleta, que trabalham de motocicleta, muitas vezes ele não tem banheiro para frequentar, muitas vezes tem o problema de falta d'água, e com essa gente tem que ser tratada com respeito. O que nós queremos é isso. Não é que nós queremos obrigá-lo a trabalhar com uma carteira assinada, não. Ele tem o direito de querer ser empreendedor individual, mas ele tem também o direito de ser tratado como forma decente, com respeito, com seguridade social. Então, tudo isso está planejado, tudo isso está em andamento, e eu estou muito feliz. Eu confesso a vocês que eu estou muito otimista com o futuro do Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma chance que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. O Brasil, definitivamente, é a bola da vez. Tem poucas, poucos momentos na história do mundo que o Brasil participou, que o Brasil foi tão requisitado, que o Brasil foi tão bem aceito como está sendo agora. Eu já fui presidente há oito anos, já fui dirigente de política há muito tempo, já fui sindicalista, mas eu nunca vivi um momento de tamanha expectativa com relação ao Brasil que tem o mundo hoje. Daí o meu otimismo, daí a minha tranquilidade de ir à sexta-feira no hospital, me internar, fazer a minha cirurgia, e quem sabe na segunda-feira já estar outra vez trabalhando. Se Deus quiser, isso que vai acontecer. O senhor já tem um retorno de quanto tempo? Ficar afastado? Não, se depender de mim, eu não fico nem um dia, cara. Se depender de mim, eu me interno na sexta-feira, faço a cirurgia, que eu peço a Deus que corra bem. Se depender de mim, na segunda-feira, para a surpresa do estúca, eu estarei lá, no Palácio do Planalto, despachando a Nona Alvorada. Sabe, é uma cirurgia que a ciência domina bem, não tem nenhuma novidade, ou seja, mas obviamente que é sempre cirurgia, é sempre anestesia, o que você quer saber da verdade, o que eu tenho mesmo é medo de anestesia, porque eu vou ficar dormindo, sabe, e eu não gosto de perder o domínio, sabe, da minha consciência. Mas o médico disse que também a anestesia avançou muito, disse que hoje, não é como no passado, não é como no passado, hoje é mais tranquilo. Então, estou muito tranquilo. Eu estou muito otimista com relação ao momento que vive o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar muito para que a gente consiga colocar na cabeça da juventude, das meninas e dos meninos desse país, a perspectiva de que eles vão ter um mundo melhor, de que eles vão ter um emprego melhor. Sabe, um jovem hoje, quando eu tinha 16 anos, que eu entrei no Senai para fazer um curso de terreno mecânico, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter uma profissão, eu queria construir minha família, queria, sabe, hoje a molecada tem curso universitário e não sabe o que querem ser, porque o mercado está muito difícil, está muito trancado o mercado. Sabe, as pessoas estão com pouca perspectiva. Então, o papel de um presidente é tentar, sabe, criar essa expectativa. Você pensa que foi fácil, a gente aprovar a lei, sabe, do salário igual para mulher e homem, que deve ser da mesma função, é uma coisa que está na CLT desde 1943, mas nunca foi regulamentado. Nunca foi regulamentado. Você pensa que é uma coisa fácil, não parece teoricamente fácil. Mulher e homem tem que ganhar igual e exercer da mesma função. Mas vocês sabem que nem dentro do jornalismo isso acontece. Presidente, muito bem, aproveitando esse jeito da diversidade, não se prende. O senhor pode escolher uma mulher para o caso? Deixa eu lhe falar, o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro, que eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa. Então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas... Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte e que é isso que o Brasil está precisando. Porque, veja, eu disse que a minha vitória iria trazer o país de volta à normalidade. O Congresso Nacional faz política, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Eu quero votar isso. Eu não quero ficar nessa disputa entre político e judiciário, entre judiciário e executivo, não. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem. Se vocês trabalharem para dar notícia o mais verdadeira possível, se o político trabalhar para fazer as coisas da melhor qualidade, se o Poder Judiciário votar corretamente as coisas que têm que ser votadas, é disso que a sociedade brasileira está precisando. os anos da predominância da fake news acabou, gente. Eu sei que ainda é muito forte, mas nós precisamos estar convencidos dizendo que nós temos que vencer a mentira. Nós temos que vencer, porque o país não pode suportar os anos que nós vivemos. Presidente, o senhor montou uma base no Congresso, o senhor conseguiu concluir a reforma ministerial, ampliou a sua base no Congresso. Eu queria saber o que o senhor espera, qual é a sua prioridade para esse Congresso no Legislativo e que tipo de apoio o senhor espera dos partidos que indicaram ministros do seu governo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre disse para vocês, sempre disse para vocês, eu sempre disse para vocês que não tinha conversa com o Centrão, que a minha conversa era com o Partido Político. E eu conversei com os partidos políticos, que eu achei que deveria conversar. Quando pus o governo, eu não tenho nenhum projeto de interesse pessoal, não tenho na Câmara e no Senado nenhum projeto Lula. Todos os projetos que nós mandamos para lá chamam-se Projeto Brasil. É de interesse do povo brasileiro. O que eu espero é que os ministros que fazem parte do meu governo convençam as suas bancadas a votar naquilo que interessa ao povo brasileiro. E tudo que está na Câmara para ser votado é de interesse do povo brasileiro. Não haverá nada que não seja de interesse do povo brasileiro. Quando a gente manda um projeto para a Câmara, eu nunca mandei nenhum projeto achando que deputados e senadores têm obrigação de votar naquilo que quer o presidente da República. O que quer o ministro da Fazenda? Às vezes tem emenda que ajuda a melhorar. Às vezes tem emenda que ajuda a piorar. Naquilo que piora, a gente pode vetar. Naquilo que melhora, a gente pode deixar. É simples assim. Eu não faço da governança nenhum sacrifício. Tem gente que acha que é difícil governar, tem gente que acha que sofre, tem gente que não dorme. Eu durmo muito tranquilo. Sei dos problemas do Brasil, sei do compromisso que eu tenho de tentar resolvê-los. Eu sei o que é a fome, eu sei o que é a pessoa ficar desempregada, eu sei o que é a pessoa ficar na rua, eu sei que é a pessoa ser vítima de enchente, eu sei de tudo isso porque eu já vivi tudo isso. Não diga uma coisa ruim na minha vida que eu já não vivi. Então, como eu já vivi isso, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho de tentar cuidar disso. E eu vou tentar cuidar com muito carinho e eu faço no exercício da presidência uma coisa confortável. Nem quando, muitas vezes, vocês da imprensa dizem que eu estou nervoso, eu estou nervoso. Eu fico nervoso com estuca, porque ele quer que eu tire fotografia sorrindo toda hora, e eu falo, estuca, às vezes eu tenho que ser normal, não tem que ir todo dia. Eu fico nervoso, eu fico nervoso quando, sabe, eu não faço aquilo que eu estou com vontade de fazer. Mas, no mais, eu gosto do que estou fazendo. Briguei muito por isso. Tem um cara que não pode reclamar do exercício da presidenta Suel, que eu estava fora. Eu briguei para votar e briguei muito. Eu sei o que eu enfrentei para votar. Eu sei o que eu fui vítima nesse país. Nem isso me deixa magoado. Eu votei, agradeço um milhão de vezes ao povo brasileiro, agradeço aquela vigília que tomou conta de mim durante 580 de ano na Polícia Federal, agradeço a solidariedade e agradeço inclusive os eleitores que não votaram em mim. Terminou as eleições, eu não quero saber em quem que a pessoa votou, eu não quero saber em quem que vai votar. eu tenho que governar o Brasil até dia 31 de dezembro de 2026. E vou governar com o maior amor, com o maior carinho, tratando vocês com respeito, que nem sempre vocês tiveram, dando a resposta que nem sempre é a que vocês esperam. Mas eu quero fazer com vocês a relação mais honesta e mais fiel que um presidente já teve com a imprensa brasileira. essa é a minha função. Eu estou convencido que vou fazer isso da melhor qualidade. Se alguém um dia disser para vocês que o Lula está nervoso, o Lula está irritado, não estou nervoso. Não fico nervoso com a Câmara, não fico nervoso com o Senado, não fico nervoso com ninguém. Ou seja, eu não tenho o direito de ficar nervoso, eu tenho o direito de compreender o papel que eu estou exercendo, ninguém me ofereceu, eu briguei para estar aqui, portanto, se eu tiver que me queixar de alguém, é de mim mesmo. Eu só dei que o Michael falou que você se meteu nessa porque você aqui, você já conhecia, você já sabia e eu me meti. Sabe por quê? Porque eu acho que nós vamos recuperar o Brasil. Vocês vão ter muito orgulho quando vocês viajarem para o exterior de mostrar o passaporte brasileiro, vocês vão ver o carinho que vocês vão receber da duana de cada país. Diferentemente do que era a duana atrás, vocês vão ser tratada, sabe como assim? Graças a Deus chegou meus amigos brasileiros e brasileiras aqui para me visitar. Mas é assim que esse país vai ser daqui para frente e é por isso que eu estou feliz de governar o Brasil. A última pergunta. Alguma mudança na caixa? A gente vai assistir essas mudanças na caixa nos próximos dias. Eu acabei de falar para você que não adianta você ficar torcendo para a água que você que é que passe embaixo da ponte chegue logo ela vai chegar no momento certo. Na hora que eu tiver que mexer em alguma coisa eu vou mexer. Vocês saberão que não haverá nada feito à meia-noite, será sempre de dia, com o comunicado expresso à imprensa. Sabe, só eu tenho o direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar. Então, fique tranquilo que isso será feito com a maior tranquilidade em qualquer mexida que eu vou dar. O único cargo que eu não posso mexer é no meu e no do Alckmin, que foi o povo brasileiro que deu. Mas, no restante, eu posso mexer em qualquer um e posso te dizer que, por enquanto, não estou disposto a mexer com nada. Eu estou disposto a fechar o ano bem. Estou disposto a aprovar as coisas que tem que aprovar no Congresso Nacional e estou disposto a passar o final de ano junto com a minha família bem feliz. Um beijo no coração. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa cirurgia. Boa cirurgia. Boa cirurgia.